Ainda não se sabe de onde veio os disparos. O adolescente, identificado pelas iniciais ELC, de 17 anos, estava com um grupo de amigos dentro da escola onde estuda quando foi atingido a bala na boca. Essa ocorrência ocorreu de forma que a gente ficou pairando sem dúvida no ar se realmente ele recebeu esse tiro de fora ou se ele disparou essa arma. Nós não podemos aqui dizer que foi um incidente de tiro mesmo porque quem pode provar é a perícia. Mas de forma que as testemunhas lá, aos redores, ninguém falou de quem atirou, se alguém passou correndo e atirou. Ficou assim uma dúvida no ar. O fato ocorreu em Parnaíba, no litoral do Piauí. Para chegar até o local do ocorrido, tivemos que passar por dois portões. O colégio é todo cercado de muros. O fato aconteceu exatamente neste local. O menor estava sentado aqui, aguardando o início das aulas. Este local funcionou um depósito e no momento do ocorrido se encontrava fechado. O muro dá aproximadamente cinco metros de altura. Diante da situação, há todo um mistério de onde surgiu o disparo. Somente a perícia vai desvendar o caso. A polícia trabalha em várias linhas de investigações, mas acredita que o tiro que atingiu o menor tenha sido disparado de dentro da escola. A gente não tem como criar uma tese sem antes ouvir as pessoas que estavam presentes no local. Mas é um fato que causa estranheza a nós policiais, de um local isolado, como foi citado, local que tem muros, e que o disparo ocorreu provavelmente dentro do colégio. Dificilmente uma pessoa do lado de fora do colégio teria como acertar alguém dentro do colégio sem que transpassasse esses obstáculos, transpassasse os obstáculos do colégio, do muro. O colégio pertence à rede estadual de ensino. Tentamos conversar com a diretora da instituição, mas fomos informados que ela não se encontrava no local. Assim como os demais funcionários, foram orientados a não falar sobre o ocorrido. O menor está fora de perigo, mas ainda se encontra sobre observação no hospital de Seu Arco Verde.